Senhor Presidente, apresentar uma indicação deste poder ao silencioso governador do Estado Eduardo Correia Rídeo, com cópia ao secretário de Estado de Educação Hélio Queiroz, solicitando a realização de estudo que viabiliza a implantação de turmas de ensino médio na escola da aldeia Corrego Douro, localizada na terra indígena Caduel, no município de Porto Murtinho, com justificativa em anexo. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputado Zeca. Pedi a vossa excelência, senhor presidente, licença. Eu tenho agora às 10 horas uma reunião já agendada com sua excelência, o governador do Estado, para tratar com ele sobre investimentos importantes no Mato Grosso do Sul, particularmente com relação à psicultura, com empresários que chegam ou já chegaram para a reunião. Portanto, comunicar a vossa excelência que eu vou me apresentar por essa razão, por essas razões da sessão de hoje. Obrigado, presidente.